o que é a música matrix do iluminado né aí tem essa parada né quando o Laurence Fishburne faz essa parada tipo o que que é real real você pode tocar aquele não é o Laurence Fishburne que ele é o Morpheu ah é o Morpheu Morpheu usada careca bolado bolado os aparelhos careca então tem que ser um tempo não tem que pode falar isso não tá mais esse bonde né não agora não tô mais lançou rapaz andamos de rédea viemos pegar mulher a chatuba de vez que tá no bonde do Nike é chatuba não chatuba come cu e depois come xereca é o bonde dos careca máquina de sexo eu tô trânsito animal a chatuba de vez que tá no bonde sexo na hora que eu pego caralho dá tipo embrasado no meio da música tá foda é o drop da música eletrônica ali os caras estão revolucionando no meio da música ele percebe que tá foda ele tá empurrado exatamente assim bom tá